Vocês pediram e eu trouxe de volta a continuação da novelinha Grávida de um Anjo, criada originalmente pela Good Tills Studio. Se vocês não viram a primeira parte desse vídeo, o react vai estar aqui nos cards. Não percam, porque essa segunda parte é muito emocionante. Já vão pegando aí os seus lencinhos de papel, porque essa história vai dar uma reviravolta inesperada. Se vocês quiserem assistir junto comigo, já vão deixando o seu super like, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram para ficarem sempre por dentro das novidades e dos stories que eu faço mostrando um pouco da nossa vida aqui em Portugal. E também assistam a todos os nossos vídeos que está tendo há muito vídeo de The Sims aqui no canal para quem gosta. Ai meu Deus, eu estou com o adesivo da Elze e da Ana que a Úrsula colocou na minha mão. Mas bom, deixa eu colocar aqui os fones de ouvido, que pelo visto vai ter muito rolo pela frente. E eu vou querer comentar tudinho em detalhes com vocês. Estamos de volta aqui ao hospital onde Alice e Sam deram a luz a uma anja. Um ser todo sobrenatural, gente. Ela é tão linda. E mágica também. Olhem só para esses olhos penetrantes que deixam qualquer um embasbacado. O bebê que nasceu ao lado. Ele está sozinho. Eu não acredito. A mãe dele deu no pé e abandonou ele por ele ser um demônio. Gente, a enfermeira tentou niná-lo porque afinal ele é apenas um bebê. Pobre coitado. A nova casa que o Sam comprou para a família. Que gracinha. Estão todos juntos curtindo a lua de leite que nada mais é do que uma babação no recém-nascido que acabou de nascer. Enquanto isso, eu não acredito. A enfermeira levou o demônio para casa que está botando a casa abaixo. Porque enquanto a anjinha dorme feito um anjo, né? O demônio está dando é muito trabalho. E eles cresceram. Ai meu Deus, esses cabelos cacheados. Que coisa mais fofolete. Vocês viram que ela é toda amiga de animais. Enquanto o demônio já está fazendo arte e bagunça. Ela está brincando, super educadinha. A mãe dela está ali conversando com uma outra moça que eu não sei quem é. E ele já arranjou briga. E mordeu o dedo do amigo. Como assim? Isso está errado. Não é assim que se faz. Se você repetir isso, você será expulso deste parque. E ele ficou com muita raiva. E viu ali um gatinho bebê. Meu Deus, ele está planejando fazer mais maldades. Ai! O que ele vai fazer com o gatinho? Por favor, não o machuque. Por favor. Ai meu Deus, que nervoso. A anjinha veio atrás dele, gente. E ele ficou furioso. Porque ela o impediu de fazer maldades. E ele a derrubou. Nossa! Agora deu para ele. Foi expulso do parque. Mas pelo menos o gatinho foi salvo. Pela anjinha, né? E olha! Eu acho que o tempo passou. Eles viraram crianças. Foram para a escola. E aí, pelo visto, ele se tornou um valentão. Enquanto a anjinha está tentando apagar esse escrito do quadro que está dizendo que a professora Marsh é gorda, feito um porco. Ela não consegue ver maldades no mundo. E sempre fica tentando corrigir os erros dele. Porque eu tenho certeza de que deve ter sido o demônio quem fez. Viu? Eu falei. Ele veio atrás dela para bregar com ela. Dizendo que ela é uma chata. Que ela é muito boazinha. E que ele não aguenta mais ela na cola dele. Ai! Olhem só. Está falando mal dela. Gente! Coitadinha! Mas temos um problema à vista. É claro que ela se apaixonou pelo valentão. E ela não pode mentir por ser uma anja. E está entregando uma flor para ele. Dizendo. Eu te amo. Quer ser o meu namorado? Olhem a cara de espanto do garoto. Acho que nada de bom tinha acontecido na vida dele até agora. Ele foi perseguido por uma anja que admitiu ser apaixonada por ele. E eu acho que isso foi demais para ele, gente. Será que ele também gosta dela? Ai, meu Deus. Ele está tirando um sarro dela na frente de todos os amigos. Eu não acredito nisso. É pura maldade. Ai, ela se tornou adolescente. Meu Deus. Que menina mais linda. Eu não acredito. Ele mandou um torpedo para ela, gente. O nome dele é Damon. Super sugestivo, né? Olhem como ele ficou adolescente. Com esses chifres. E dizendo. E aí, gatinha. Ou deveria dizer, né? Anjinha. Gente, ela anda descalça. Eu não tinha percebido isso. Que coisa mais linda. Você ainda é louca por mim? Sim. Você me pergunta isso todos os dias. Ai, eu estou checando. É tão fofo o fato de você não poder mentir. Gente, já não basta a menina não poder mentir. Ele ainda fica sacaneando ela e humilhando ela. E fazendo ela admitir todo santo dia que é apaixonada por ele. Fala sério. É mesmo um demônio. Pobre coitada da anjinha. Ele disse que teve um sonho com ela. De novo. E que ele odeia isso. E que ele odeia ela. Não é possível que ele não sinta alguma coisa por ela. Ele só não consegue admitir. Nem pra ele e nem pra ela. E olha só. Ela está presenciando um momento de carinho entre os pais. Eles estavam dançando juntos. E eu acho que é isso que ela deve querer da vida. Gente! Tem um cachorrinho ali passando mal. E ela passou reta por ele. Olha só. Ele está ali, rodeado por meninas. Todos se achando galanteador que estão dando em cima dele. Ele super se acha. E ela, enquanto isso, está tentando consertar algumas coisas no laboratório. Será que foi alguma coisa que ele quebrou? E a aula já deve estar para começar. Meu Deus! É ele chegando! Como assim? Meu Deus! Será que ele vai se render? E vai admitir o amor que ele sente por ela? E vai beijá-la? Eu não acredito! Isso tudo era só uma provocação. Veio a namorada dele aqui dizer... Saia de perto dele! Ele é meu! E ela de novo ficou a ver navios. E novamente foi humilhada. Gente, essa anjinha sofre, hein? Está parecendo mesmo uma vida aqui na Terra, né? Onde as pessoas boas se dão mal. Mas isso há de mudar. Olhem! Ela se tornou enfermeira ou médica? Não sei! Mas parece que a vocação dela é de fato ajudar as pessoas. Enquanto ela está fazendo algo de bom, ele se tornou um pagão, né? Que vai no bar, enche a cara, não faz nada de bom na vida. E para piorar a situação, acaba arranjando muitas brigas. Típico de bullying e de valentão. E depois de um dia de trabalho muito árduo, foi ele quem se deu mal e que se arrebentou todo. E é claro que ela não podia deixar de ajudá-lo. Ele levou ele para a casa dela e cuidou dele, que se curou por conta dos poderes da anjinha. E ele se deu conta disso e escreveu para ela, volte aqui. Eu estou trabalhando. Você ainda me ama? Sim. Você é a única pessoa que me ama. Você é o que? Amaldiçoada ou algo do tipo? Você está esperando para que eu fique bom? Isso é a coisa mais estranha do mundo. Eu sou abençoada com o seu amor, Damon. Eu não estou esperando que você vire bom, mas eu posso fazê-lo ser melhor. Gente, ela ainda tem esperanças de conseguir mudar o garoto. Eu estou chocada. Então, isso significa que quando eu ficar bom, você vai ser minha? Sim. Ok. Me faça ser bom. Ele se rendeu ao amor dela. Você tem certeza? Vai ser a pior dor que você vai sentir na vida. Ha! Você vai o quê? Tirar os meus chifres fora? Ok. Me encontro hoje à tarde. Ok. Gente, eles vão ficar juntos. O que será que vai acontecer? Será que ele vai deixar de ser um demônio? Olhem só. Ela está indo se encontrar com ele. Ele está levando uma flor para ela. Que graça. Oi. Ela vai voar, gente. Ela voou. Como assim? Ela foi atropelada. Eu esperava por tudo. Menos isso. Coitado. Justo agora que ele ia se redimir. Justo agora que ele estava preparado para se tornar uma boa pessoa. E para ficar com a anjinha. Será que ela morreu? Ai, eu não quero saber. Ai, eu não quero saber. Tá, eu quero saber. Eu quero saber. Gente. Que horror. Meu Deus do céu. Ela está em coma hospitalizada. Ela está em coma hospitalizada. Os pais dela estão devastados. E ele também. Ele ficou ao lado dela por todo esse tempo. Acarinhando. cuidando. Cuidando. E na esperança de que ela acordasse. Gente, que horror. Bem que ela disse que ia ser extremamente dolorido, né? Mas eu acho que para os dois. Ela deve estar sentindo uma dor excruciante. E ele está de coração partido. Todos estão na esperança de que um dia ela acorde. E olha só. Ele está no celular. Fazendo uma pesquisa no Google. Como se matricular na escola de medicina. Gente. Ele resolveu tomar jeito na vida. E resolveu se tornar um médico. Para quem sabe descobrir a cura. Para a anjinha voltar a acordar e ficar com ele. Ele foi para a faculdade. Que legal. Olhem. Essa garota está dando em cima dele. E ele disse não. Eu não estou disponível. Eu sou apaixonada por outra pessoa. E esse amigo dele está chamando ele para ir ao bar. E para fazer farra. E ele disse que não. Porque ele está muito ocupado. Ele precisa estudar. Ele precisa se formar. E se tornar um bom médico. Para ajudar a menina que ele ama. E também outras pessoas que precisam dos cuidados dele. Gente. Que virada de jogo fantástica. Aquela mulher que estava grávida. Que ele estava ajudando. Também abandonou o bebê. Porque esse bebê também é um demônio. E ele olhou para o bebê como se estivesse olhando para si mesmo. E um filme passou pela sua cabeça. E ele acabou acolhendo o bebê. Porque ele viu que as pessoas são passíveis de mudar. E ele está procurando como adotar uma criança. Ele quer saber. Opa. Espera aí. Que barulho foi esse? A anja acordou. E os chifres dele sumiram. Isso era possível de acontecer? Gente. Ela está de cabelinho curto. Que fofa. Ela está andando no hospital. Achei que ela tinha perdido as asas. E eles se reencontraram. E finalmente poderão ficar juntos. Porque ele se tornou uma boa pessoa. Um milagre aconteceu. Essa foi uma das histórias mais lindas de The Sims 4. Que eu já assisti até hoje. E vamos torcer para que a Good Chills Studios. Que o link está na descrição. Traga a terceira parte. Para mostrar o que é que vai acontecer com esse casal tão inusitado. E eu estava aqui pensando enquanto eu assistia a esse vídeo. Eu acho que ela fez uma analogia interessante. Personificando uma anja e um demônio. Para mostrar um pouco de nós mesmos. Humanos. As pessoas que se doam para os outros. E que estão sempre atrás de fazerem o bem. E aqueles que são mais desajustados. Mas que mesmo assim. São capazes de se tornarem melhores. Eu acho que nós como pessoas. Temos que ter sempre esse objetivo na vida. De fazer de tudo. Para a gente evoluir. Melhorar. E poder também ajudar aos outros. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Coloquem um emoji secreto de rosa nos comentários. Por conta da flor que ele comprou para levar para ela. E se inscrevam no canal. Deixem muito like no vídeo. E continuem acompanhando a todos os nossos vídeos. E também fiquem até o final para assistirem as sugestões. Que eu vou deixar para vocês aqui na nossa tela final. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo pessoal. Wow. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti